Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de caçada gamer. Então essa semana foram mais duas caçadas, vou mostrar pra vocês agora mesmo. Então primeira caçada, veja só, peguei aqui um Xbox 360 Super Slim na caixa, completinho. Então vou abrir ele aqui pra vocês, mostrar o que veio. Bom, então veja só, temos aqui o Xbox 360 Super Slim, o console está até em bom estado, está bem bonitinho até. Considerando que essa parte Black Piano sempre arranha mesmo, ela não está muito arranhada, não está com HD aqui, mas olha só, está completinho, está bem bonitinho, parece que foi pouquíssimo usado. A pessoa me passou dizendo que ele está dando luz vermelha, ainda não testei. Veja só, o console já foi aberto, pelo menos aqui o lacre de fábrica já foi rompido, mas estarei abrindo e dando uma olhada nele, quem sabe dá pra arrumar, né? Então ele veio aqui com o controlinho original, veja só, está até com adesivo aqui do meio. Os analógicos estão um pouco gastos, isso é comum, mas o controle está em ótimo estado. Temos aqui a fonte Bivolt, pode reparar que essa fonte, né, está sem os pezinhos aqui, ou sem as borrachinhas que tampam os parafusos. Temos aqui o adaptador aí da tomada pra fonte, temos aqui também o cabo AV. E ele veio aqui com esse joguinho original, Destiny, então, está aí, Xbox 360, da caçada, ainda não testei, estarei fazendo o teste dele, estarei fazendo toda a higienização também, né, igual sempre faço. E a caixa está com todos os berços, né, com os papelões, até mesmo aquelas espumas que vêm, ou sei lá, parecido com isopor, alguma coisa assim. Está aí bem novinho o console até, infelizmente está com esse problema, eu desconfio que possa ser problema de superaquecimento. Já peguei alguns Xbox 360 sim, então quem sabe não está acontecendo isso com esse. Seria ótimo, né, trocaria a pasta térmica, daria uma olhada no cooler e resolveria esse problema. Então vamos para a segunda caçada, vou apenas tirar daqui. E pra segunda caçada peguei uma caixa cheia de itens de Playstation, mais Playstation 1, já vou mostrar pra vocês tudo o que veio nela. A pessoa que me passou disse que estão sem testes, né, foram vendidos no estado, não era uma pessoa que mexe com videogames, então o que me deixou um pouco mais tranquilo, né, normalmente quando a pessoa mexe com eletrônicos aí, costumam vender no estado, né, itens que não funcionam. Vendendo no estado, as pessoas acabam comprando, se falar que não funciona, que está com defeito, dificulta um pouco mais. Então pelo fato de não ter sido uma pessoa que mexe com isso, eu até fiquei mais tranquilo. Então resolvi pegar. Primeiro temos aqui uma fonte original do PS1. Está bem sujinha aqui, ainda não fiz a limpeza, né, desses itens. Se funcionar vai ser ótimo. Então agora aqui temos alguns controles. Temos aqui primeiramente um controlinho de Playstation 1, pode ver o fio aqui está aberto, deve estar rompido aqui com certeza, né. Aparenta ser um controle paralelo. É um controle paralelo, sentindo aqui os botões já consigo ver, os analógicos também. Normalmente os originais também, os botões aqui são esmaltados, então não sai a tinta. Mais um controlinho paralelo aqui. Esse aqui, né, sem os analógicos. Controle cinza. Apesar de ser paralelo é bem bonito. Temos aqui mais um controle. E galera, esse controle aqui está com cara de ser original, porque os botões estão muito macios. Veja só, o cabo também está mais robusto e tudo, né. Está realmente com cara de ser original. Lembrando mais uma vez, ainda não testei nada. Então temos aqui quarto controle, mais um controlinho aí paralelo. Então temos aqui mais um controle, esse daqui DualShock. Esse daqui é original, mais uma vez, né, sentindo os botões aqui consigo saber. E ele é série A, o que é ótimo. Os controles da série A são bem mais tranquilos de arrumar quando comparados aos das outras séries, né. Principalmente da série H, que eu considero mais difícil. Mais um controle aqui. Esse aqui é um controlinho paralelo. E esses controles paralelos, eles nunca estão perdidos, né. Sempre dá para reaproveitar alguma coisa. Como, por exemplo, o cabo dá para reaproveitar. Olha essas borrachinhas dos analógicos. Se por um acaso ele estiver estragado, né. Se estiver funcionando, melhor ainda. Então, mais um controle aí. Esses itens sempre têm utilidade. Próximo, um controlinho aí, mais um original, dessa vez de Playstation 2. Pois esse daqui é modelo A também, o que é ótimo. Então, parece que os controles acabaram. Temos aqui agora um Playstation 1 FAT. Veja só. Primeira vez que eu pego no Playstation 1 FAT. Nunca peguei. Já peguei em vários PS1, né. O Playstation 1 Slim e tudo. No FAT é a primeira vez. Então, veja só. Esse daqui está sem o mecanismo aqui, né. Do leitor e tudo. Do disco. Mas está com a placa. Parece que nem está querendo voltar aqui também, né. Enfim. Esse daqui, né. Tem a porta aqui paralela e tudo. Está sem alguns parafusos. Já foi bastante mexido, imagino, né. Sem um. Apenas esse daqui mesmo. Então, está aí um Playstation 1 FAT. E veio com mais um Playstation 1 FAT. Veja só. Esse daqui já está com, né. A estrutura aí do CD. Está com o eixo quebrado. Tem o eixo para reposição. Então, estarei fazendo a reposição. Vou testar. Tomara, né. Que esteja tudo aí funcionando. A pessoa que me passou disse que os dois ligam. Que os dois dão sinal de vida na TV. Mas não conseguiu testar esse daqui. O CD. Eu imagino que seja exatamente por causa do eixo aqui quebrado, né. Isso vai impedir o disco de girar corretamente. Então, fazendo a substituição, tudo certo. Esse daqui está até com a tampinha aqui, ó. Está interessante. Esse está com três parafusos faltando aí. Mas, de qualquer forma, valeu demais, né. Não tem um Playstation 1 FAT. Quem sabe consigo arrumar. De qualquer forma, vocês já sabem, não tem vídeo desmontando ele aqui no canal. Então, em breve sairá um vídeo desmontando o Playstation 1 FAT. Se vocês quiserem também, posso fazer um vídeo tentando recuperar esses controles, né. Ou então, pelo menos, testando esses controles aqui, beleza. Então, é isso que temos para esse vídeo. Essa foi a Caçada Gamer. Mais uma, né. Aqui no canal. Conseguindo arrumar algum desses itens, eles estarão à venda na UP Games. Estarei deixando aqui embaixo. Criei também um grupo no WhatsApp, né. Às vezes, fica até mais fácil de mandar lá primeiro. Às vezes, quando o vídeo já sai, o produto que eu mostro aqui já foi até vendido, né. Então, imagino que no grupo do WhatsApp, as pessoas aí que têm o interesse, vão conseguir, né, ter um acesso aí mais rápido aos produtos que chegam para mim, beleza. Então, estarei deixando aqui na descrição o link. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Em breve, bastante coisa chegando aqui no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!